1, 2, 3, MOBES Vamos sacar em todo lado, bro Podem nos chamar de pleto, show Pois pensaram que será só uma fase Tá quase, tá quase, tá, tá quase Xuxu Power tá na moda, liga 1 Já nem sei mais o que é que eu faço Que sabão dos astronautas, niga Móveis se ocuparam todo o espaço Levo todos sem ter motorista Visto mais com teu próprio estilista Cada vez mais perto do senhor Porque a minha novata mulher é catequista Bruxo gaúcho no grêmio Planto benga, colho prêmios Chanto duplo se eu te engravidar De certeza que vão sair gêmeos Tás a falar comigo, tipo que não me conheces Não te faças por favor, boom Mamãe, eu disse que eu vou conseguir Já não quero, mas eu to com boom Cada passo, cada move que eu dou Basta as balas, bulletproof You know, barras, risas, check and down Mó flow, mato niggas só com shot, sumon Brilho, primileto, eu que eu sou Não brinco com essas nudas, tipo Leggo ou heras, vou dizer que não tá bom Eu pago as minhas contas, não quero troco Muda, rebola, me roça Ficeste, eu vivo tipo um Pablo Tô sempre fresco, eu sou tão bom não Como dizem num trecho, eu vivo a vida Louca só for do resto Meus adorços que iam bue, Godzilla Faço rappers de boneques, gorillas Mas esse fã tu nunca viste Uma nega tipo as modos da titica Já indo no placar dos olhos Rebelo Nespeats, já não rabudo Cabelo, tiro todos How do FJL? Então os mentes Nos lagas, somos bonzelo Tás ouvir? Tás ouvir? Tás ouvir? Nespeats, eu te lizo tipo ski Nem me comparem quando assunto é de rabá Fica tipo só piloto de rally Tô quase, tô quase, tô quase Tô quase a medalha, só a bomba pra mim Tão matar na cara, querem se mendir? Vou chamar o maçu, vamo te assumir Pinta agressivo, me parte a coluna Fiz um filho no país do Zuma Invadimos o teu bairro, a comuna Tô shippado, sou rei da laguna Carrega, carrega mobers Eu tô preso pro excesso de póster Tô caseiro no meu vez em noites Eu dou power, me chamem de monster Tá quase, tá quase, tá quase Próximo ano ainda puxo o mazi Rap game tá todo trancado Tem NS, também não tem chave Sub zero, fresco até na banda Bebe, não importa o turno Traz bebida, fica com água benta Me batizei com champanhe bruto Mobizu, não falha, chama-me manalista Faço umas regras nos beats, alquimista Cheguei pedido e numa Sou pessoa, sou Sou cantor e sou contabilista No escritório, eu provoco até 10 money Quando procuro as bebidas e money Eu procuro o Mobizu e a Steinmet Faço um mami Faço um papi Popi